Gênesis, capítulo de número 3, Gênesis 3, verso 7, olhe para mim porque eu quero falar algo com você antes de ler, o tema da minha mensagem hoje é culpado, inocente ou inocentado, eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, de um dos sentimentos mais antigos, que o homem teve que provar, após o pecado, o homem prova o medo, o próprio Deus pergunta a Adão, porque é que ele estava se escondendo, e ele disse, porque eu tive medo, Adão se depara com sentimentos que para ele, são muito novos, como culpa, como medo, como vergonha, o pecado traz para a vida dele, para a minha e para a sua, um misto de sentimentos, que muitas pessoas, tem muitas dificuldades, lidar com culpa, principalmente, de uma forma correta, é o privilégio de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas tem maturidade, para gerenciar, para administrar a culpa, por isso, já deu para anotar, que primeiro, essa mensagem que eu vou ministrar, ela não é para inocentes, ela é apenas para culpados, o meu propósito hoje, é falar com quem tem culpa, ou seja, essa mensagem que eu vou ministrar, ela é para você usar, nas vezes que você for culpado, nos momentos que você entenda, que você tem culpa, seja totalmente, ou apenas parcialmente, o que às vezes, nós não somos totalmente culpados, de um fato, de um acontecimento, de uma briga, de uma traição, de um assassinato, se vamos levar isso para o campo, da lei, do direito, dos homens ou divinos, é muito importante, nós termos a maturidade, de aprendermos a lidar, com a nossa culpa, e é lógico, que ainda corre o risco, de algumas pessoas, terem um problema, como sociopatas, que tem dificuldade, de se sentirem culpados, por alguma coisa, se você, até hoje, nunca se sentiu culpado, de nada, você sempre achou, que a culpa, sempre foi, da sua esposa, do outro, você está sempre certo, tudo o que você faz, está sempre pautado, numa razão, isso é perigosíssimo, eu te recomendaria, um médico, você corre o sério risco, de desenvolver, uma sociopatia, o que não cometer erros, é impossível, mas não se sentir culpado, é possível, só que isso é uma doença, então, eu preciso que você olhe hoje, de uma forma madura, porque o meu propósito, é ajudar você, como eu vou lidar com a culpa, e eu acho, que é por lidar, de forma errada, que muitas pessoas, acabam tendo problemas, e se você é evangélico, se você é cristão, primeiro, você vai ter que entender, que na Bíblia, nós vamos tratar, de culpa, de duas formas, uma visão, do Velho Testamento, onde era, olho por olho, e dente por dente, onde o culpado, era visto, de uma forma, muito mais, enfática, incisiva, e a graça, o período, cujo qual, nós estamos, para nós, é muito importante, nós conhecermos, os dois lados, sabemos, como as coisas, funcionavam, na época de Moisés, na época de Josué, quando Acã, esconde, mas, é muito importante, nós olharmos, para Cristo, para graça, para manifestação, de Cristo, e é isso, que eu quero te mostrar, primeiro, quando a culpa, aparece pela primeira vez, e como é, que nós precisamos, lidar com ela, porque provavelmente, grande parte, dos conflitos, que nós, na nossa vida, parece um looping, está sempre acontecendo, eu estou sempre, voltando, ao mesmo erro, provavelmente, é um probleminha, com a culpa, e aí, eu quero ler com você, Gênesis 3, 7, diz assim, então, foram abertos, os olhos, de ambos, e conheceram, que estavam nus, e cozeram, folhas, de figueira, e fizeram, para si, aventais, no verso 7, você vai para o 12, que diz assim, então, disse Adão, a mulher, que me deste, por companheira, ela me deu, da árvore, e comi, e disse, o Senhor Deus, a mulher, o que fizeste isso, e disse a mulher, a serpente, me enganou, e eu, comi, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus, e Pai, te damos graças, por tua palavra, continua falando conosco, usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, já deu para notar, que a culpa, ela traz, para este casal, que vai provar dela, pela primeira vez, duas consequências, a vergonha, e aqueles que eram unidos, agora, se tornam adversários, quando nós olhamos, o que a culpa fez, com Adão e Eva, foi fazer com que eles, se escondessem, e tentassem, resolver, por si próprio, cozendo folhas, de figueira, mas mais, do que vergonha, eles agora, começam a se degladear, agora, um colocando, a culpa no outro, eles não estão entendendo, eles não sabem, como lidar, com essa emoção, em todo o ambiente, onde a culpa está presente, nós vamos ser, três personagens, o homem, Satanás, e Deus, quando eu digo, o homem, eu estou dizendo, o ser humano, que pode estar, sozinho, pode estar, com sua esposa, com seus filhos, que pode estar, com seu amigo, com o irmão, da igreja, esse é um personagem, nós vamos olhar, e vamos ver, Satanás, ele também, está presente, nesse ambiente, de culpa, muitas vezes, ele é aquele, que vai estabelecer, a indução, ele não pode pecar, é verdade, por mim, mas ele pode, me convencer, ele pode, me estimular, ele pode, aproveitar, de uma fraqueza, que eu tenho, e fazer, com que, eu cometa, um erro, e nós, temos Deus, e nós, vamos ver, como, esses três, lidam, com a culpa, e nós, vamos usar, alguns exemplos, rapidinhos, rapidinho, para facilitar, primeiro, nós, vamos ver, o homem, como, a maioria, de nós, lidamos, com a culpa, como, é que, você, lida, com situações, cujas quais, você, é culpado, provavelmente, transferindo, a responsabilidade, para o outro, na maioria, das vezes, que nós vamos, conversar, com pessoas, para resolver, situações, litígios, brigas, conflitos, crises, sejam, de, de coisas, simples, ou criminosas, não, eu, matei, porque, ele, fez isso, não, eu, atropelei, porque, só, estava, em alta, velocidade, não, ele, entrou, na frente, não, porque, você, gritou, com sua, mulher, não, eu, gritei, porque, ela, fez, isso, e, isso, não, porque, você, pecou, não, eu, pequei, por causa, disso, como, que, o homem, lida, com a culpa, se, eximindo, em primeiro momento, de sua, responsabilidade, eu, muito, de assistir, reportagens, criminais, e, quando, um criminoso, chega, para o primeiro, interrogatório, até, hoje, eu, nunca, vi, a não ser, que, ele, tenha sido, pego, em flagante, aí, ele, vai mudar, de estratégia, dizendo, que, foi, ele, mas, arrumando, uma, culpa, na outra, parte, que, justifique, o que, ele, fez, a maioria, de nós, não, mudamos, não, corrigimos, a nossa, trajetória, não, consertamos, por que, nós, jogamos, a responsabilidade, no outro, eu, me divorcio, da minha mulher, e, por que, que, eu, me divorciei, dela, porque, eu, tolerar, ela, a culpa, dela, porque, ela, jeito, porque, ela, aquilo, porque, aquilo, 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 e, agora, o que, faço, eu, não, nenhuma, então, o que, que, faço, eu, entro, em outro, relacionamento, mas, não, corrigi, nada, que, estragou, aquele, porque, eu, não, culpa, nenhuma, naquele, outro, normalmente, o, nosso, é, que, nós, temos, muita, dificuldade, de, assumirmos, a, responsabilidade, então, normalmente, o, ser humano, lida, com, a, culpa, transferindo, responsabilidade, ela, não, é, sua, não, é, do, isso, desde o, princípio, Deus, chega para Adão, e, disse, Adão, por que, é, que, você, pecou, ele, falou, para, falar a verdade, não fui eu, foi a mulher que o senhor me deu, aí, Deus, vai lá na mulher e falou, e aí, dona Eva, por que, que, você, pecou, ela, falou, e, eu, foi uma serpente maluca, que, me deu, e, eu, comi, me convenceu, e, provavelmente, a serpente, estava lá, mas, não devia estar, nem o outro bicho, passando, nem o mosquitinho, a serpente falaria, é um mosquito, por que, porque a maioria, das pessoas, querem, e faz isso, com maestria, por isso, que eu digo, na maioria, das minhas pregações, quando eu recebo, na minha, no meu gabinete, um, uma vítima, e eu começo, a escutar, a história dela, lá na frente, eu descubro, que ela é, também, a vilã, ou o vilão, então, o homem, lida, transferindo, responsabilidade, como Satanás, lida, com a culpa, como é, que, o diabo, faz, para lidar, com a culpa, primeiro, ele, tenta, te convencer, de que, não há perdão, se, o diabo, conseguir, te convencer, que, não há perdão, para o que você fez, que, aquilo que você fez, não tem, possibilidade, nenhuma, de ser, consertado, de ser, revisto, de ser, reavaliado, ele, obtém, sucesso, o interesse, dele, é, exatamente, esse, é, fazer, com que, as pessoas, se, convençam, de que, não há perdão, pelo que você fez, e, aí, já é, meio caminho, andado, segunda, maneira, que, o diabo, age, provocando, remorso, e, desejo, de desistir, da vida, bom, já que, o que eu fiz, foi uma fatalidade, já que, o que eu fiz, não tem, conserto, então, realmente, eu não mereço, mais viver, eu tenho, que tirar, minha vida, essa, é, uma dor, tão forte, uma humilhação, tão grande, uma vergonha, tão grande, eu, envergonhei a igreja, envergonhei minha família, envergonhei meus filhos, eu fiz isso, e agora, o que, que eu vou fazer, eu vou tirar, minha própria vida, é assim, que o diabo, lida com a culpa, fazendo, com que pessoas, ao invés, de ter arrependimento, tenha remorso, exatamente, a diferença, de Pedro, para, Judas Iscariotes, sentem coisas, diferentes, e tomam decisões, diferentes, terceira, maneira, é que o diabo, vai ver na culpa, porquê, que ele quer, que eu peque, porque, porque ele vai ver, na culpa, a oportunidade, de destruir a minha vida, então, para ele, é um prato cheio, você se sentir, culpado, mas, pastor, realmente, eu sou culpado, espera mais um pouquinho, que eu vou chegar lá, eu não estou dizendo, que você é inocente, eu abri minha mensagem, dizendo, que essa, a mensagem, que eu ia pregar, é para culpado, mas primeiro, eu preciso, que você entenda, como você lida, com a culpa, botando, a sua culpa, não é, nos outros, como eu tenho, eu tenho um amigo, que dizia assim, a culpa é minha, eu coloco, em quem eu quero, então, tem gente, que é assim, é só você conversar, que você vai ver, que ele não tem culpa, nenhuma, está certo? Então, vimos como o diabo lida, te convencendo, que não há perdão, provocando remorso, e desejo, de desistir da vida, e vendo na culpa, a oportunidade, de, destruir, sua vida, é isso? Você teve uma vez, uma vez, por um ambiente, uma situação, aconteceu, você fez algo, uma única vez, pronto, é a porta que ele entrou, e agora, ele vai te culpar, de uma tal forma, para criar, na sua vida, um ambiente, que você não tenha saída, agora, como Deus, lida com a culpa? Novo Testamento, é o que eu estou falando, tratando o culpado, como o culpado, a Bíblia diz, que Deus, não toma o culpado, por, inocente, Ele é justo, se tem uma coisa, que Deus vai fazer, é tratar você, e a mim, como, culpado, você é culpado, você é culpado, segundo, segundo, a maneira que Deus, vai tratar a culpa, te oferecendo a graça, como uma oportunidade, mesmo você, sendo culpado, e ele sabendo disso, enquanto o diabo, tenta te convencer, de que não há perdão, Deus, faz o contrário, ele busca, fazer você entender, através dos hinos, através das mensagens, através dos testemunhos, certo? Através de tantas coisas, Ele planeja, te oferecer, a oportunidade, do perdão, de tentar de novo, e como Deus, lida, com a culpa, te mostrando, o arrependimento, e a conversão, enquanto o diabo, te leva para o remorso, aquela dor, aguda, aguda, mas que passa rápido, porque quem tem remorso, faz de novo, porque o remorso, traz consigo, uma dor aguda, latente, mas ela é momentânea, muitas pessoas, dia de ceia, pão, e suco de uva, Senhor meu Deus, eu não deveria estar ceando, mas eu me arrependo, em nome de Jesus, não faço mais, e no dia seguinte, está fazendo, enquanto o arrependimento, ele é mais vagaroso, ele é menos incômodo, é verdade, a dor de quem está se arrependendo, e se convertendo, ela não é aguda, não, ela é mais lenta, ela é mais vagarosa, ela não busca, fazer você, prometer coisas, que você não pode cumprir, não, ela conhece, suas limitações, sua capacidade, então a proposta de Deus, Deus vai lidar com a culpa, te mostrando, que você precisa, se arrepender, e não ter remorso, se converter, e não tirar a sua própria vida, ou achar que para você, não tem jeito, mas se eu estou falando de culpa, eu tenho que separar isso, primeiro, quando eu sou culpado, da leis e valores, dos homens, ou humanas, e quando eu sou culpado, da lei, ou dos valores divinos, passou, dá para dar exemplo? Dá, eu fiz questão, de fazer isso, porque eu acho, que eu estou virando, uma chave, na minha própria vida, no que diz respeito, para lidar com culpa, para lidar com a minha postura, a minha mudança, sabe? Bom, a lei humana, como é que eu lido, com a lei humana, eu sendo crente ou não? Eu matei alguém, perante a lei humana, eu sou culpado, ou inocente? Eu sou, e perante a lei divina também, sim ou não? Porque eu, matei, a pena, ela vai ser atribuída, já estou com, os agravantes, se eu planejei, se foi passional, se foi vingança, se eu ocultei o cadáver, se eu estava sozinho, se foi com apenas um tiro, se eu sou crente ou não, perante a lei dos homens, eu sou culpado, e eu tenho o que? Pagar, sim ou não? Sim, agora vamos a valores, não estou falando de lei, dos homens, uma briga conjugal, você xingou a sua mulher, a sua mulher te xingou, esses dias, a mulher brigou com o marido aqui, irmão, a mulher xingou o cara, de tudo quanto era homem, parecia um tiroteio, crente, cheio de Deus, só o eterno, e quando você vai ver isso, você vai dar uma olhada, aí são valores, aí não estou falando de lei, eles começam a estabelecer os seus valores, para definir quem está certo, quem está errado, quem é culpado, quem é inocente, então nós temos, essas duas coisas, na lei dos homens, e na lei divina, nós temos a lei, por exemplo, como um adultério, quem adultera, é culpado ou não? É culpado ou não? É culpado, agora nós temos, por exemplo, os valores, que também acabam caminhando, por uma subjetividade, todas as coisas, me são lícitas, mas nem todas, me convém, quando eu olho para isso, eu começo a entender, algumas coisas, que eu queria, ver com você, por quê? Porque, na maioria das vezes, nós sabemos, que somos culpados, sim, mas como é que nós vamos lidar, com isso, para mudar o nosso comportamento, para mudar, o nosso temperamento, porque se o Evangelho, não te muda, ele serve o quê para você? Se ele não te aperfeiçoa, como gente, como cidadão, como crente, se ele tem o propósito, de melhorar seus relacionamentos, com os homens, e com Deus, inevitavelmente, ele precisa, que você, se arrependa, que você se converta, eu vou te dar, dois exemplos, só no Velho Testamento, vamos voltar a Adão, primeiro, seja franco, Deus conversou, você conhece um pouquinho, o texto bíblico? Vamos lá, Deus chega para o Adão, e diz, Adão, ó, eu te dou liberdade, para fazer tudo isso, mas eu quero estabelecer, um limite, ok? Você vai ficar aqui, a maior parte do dia, mas para que você entenda, que quem governa, tudo isso, sou eu, para que isso, fique claro, notório, patente aos seus olhos, eu vou colocar um limitador, você mexe, onde você quiser, inclusive nessa árvore, mas dela, ou dela, você não pode comer, era um limite, poderia ter sido a árvore, poderia ter sido um rio, poderia ter sido um animal, poderia ter sido qualquer coisa, porque o propósito, é falar de limitações, de entender limites, de respeitar a autoridade, de entender hierarquia, é isso que Deus está falando, tudo indica, na primeira narrativa, da criação, não é? que já no Éden, ou no Gênesis, nós temos duas, não é? a primeira, define, como eles foram criados, o homem criado primeiro, depois a mulher, certo? nós já temos outro, definindo, que, foram criados, macho e fêmea, não está se contradizendo, mas eu quero só, que você, entenda uma coisinha, importante, é que tudo indica, que quem falou com Eva, foi Adão, quando o limite está para ser quebrado, você vê nitidamente, que o discurso de Eva está quebrado, está furado, está falhado, ela não sabe o que está dizendo, a informação que chegou para ela, não chegou boa, ou ela não conseguiu entender, sabe o que é mais incrível? é que ela comeu, e o texto não diz que aconteceu alguma coisa, enquanto ela come, porque Deus falou com, Adão, aí, imagina, vamos imaginar aqui, ok? só para, é uma coisa que a gente tem mais facilidade, vamos imaginar, a Eva com aquela maçã, suposta, com, não vou fazer propaganda não, a maçãzinha mordida, levando para o Adão, eu imagino o choque do Adão, a fruta, a marca da boca da Eva, e pior, a Eva está viva, ela fala, aí Adão, comi, se tu é o Adão, tu faz, seja franco, aí Eva, estou com fome, não, não, comi uma banana ali, agora, não, 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 comeu, não morreu, não é? beleza Deus vai chegar aqui de tarde finalzinho da tarde vou falar com ele, Senhor essa moleque que o Senhor me deu é mais perigosa tem mais veneno que a fruta você está rindo, mas é sério ele é culpado, mas ele é muito culpado, sim ou não? mas ele é muito, mas ele é muito mas ele é muito, eu gosto disso muito culpado mas ele vai lidar com Deus diretamente seja no Velho Testamento ou no Novo quando você lida com Deus diretamente Deus olha seu coração e na presença de Deus Davi disse isso algo de uma forma tremenda é melhor estar nas mãos de Deus do que na dos homens eu não sei o que você fez e provavelmente você é culpado porque nós somos é que a gente costuma botar quem tem culpa do seu casamento tem uns problemas você ou sua mulher? não vem com essa de falar os dois não porque os dois você fala aqui quando o bicho está pegando é você sua mãe seu pai isso, você puxou seu irmão igual você sua avó o diabo usa você e você não usa nossa nem para o diabo usar você é certo você está rindo mas é sério quando nós olhamos para isso nós vemos que o assunto é muito sério vamos pular para Davi para andar rapidinho esse culto é bem Davi pecou ou não? quando se deitou com a mulher do Urias mandou matar o cara casou com a mulher e ficou bonitinho na foto Deus falou ah é? foi lá e falou com ele sabe o que é mais engraçado? perdoado foram os seus pecados quando eu escutei essa frase eu falei não acredito o cara passou o serão na dona matou o cara e Deus vai dar esse mole mas Deus falou assim eu vou te perdoar seus pecados foram perdo? mas deixa eu te falar como é que vai funcionar de agora em diante seu filho morre você seu outro filho de salão vai se deitar com as suas mulheres tudo no meio da praça entendeu Davi? você vai ser em ambiente público e Deus diz que perdoou se não perdoa o que eu aprendo aqui? ele é culpado sim ou não? Deus perdoou sim ou não? mas Deus não perdoou o efeito tem gente que tem dificuldade de lidar com culpa por quê? porque ele diz Senhor me perdoa Deus diz beleza vida que segue vamos embora nossa mas por que que está acontecendo isso comigo? nossa por que que está acontecendo isso comigo? nossa você trai a mulher você pede perdão a Deus e quer que a mulher te perdoe do mesmo jeito? está assim de gente com sérios problemas com essa questão você recebe o perdão de Deus sim porque ele é bom misericordioso longânimo mas o efeito daquilo que tu fez meu filho pode durar é muito tempo mas é muito tempo então pense antes de fazer preste atenção outro que ela também culpado demais o tal do Pedro lembra dele? o discípulo de Jesus agora indo para o novo testamento lembra quando Jesus falou que ia morrer o que que ele falou? eu morro com o Senhor você não sabe de nada esses discípulos aí tudo esquisitinho eles fogem mas eu morro contigo Jesus falou Pedro, Pedro para Pedro Pedro falou eu morro Jesus falou assim antes do galo cantar o Senhor me nega três vezes ele pensou nego, nego, nego negou ou não negou? negou ou não negou? é culpado ou não? é culpado ou não? mas se arrependeu? sim então teve outra oportunidade você acha que o diabo tentou atacar Pedro? sim ou não? ele voltou a pescar quando Jesus morreu? querendo voltar a sua vida antiga? provavelmente se sentindo culpado? porque é que Jesus refaz o ambiente onde Pedro nega perguntando três vezes a Pedro? provavelmente queria apenas reconstruir o modelo ou o ambiente mental que Pedro havia se tornado culpado exatamente para trazer para ele o perdão Pedro se ergue é verdade mas isso não acontece com Judas Iscariotes que também é culpado sim ou não? sim e talvez até menos culpado que Pedro por que pastor? porque a Bíblia diz que um deveria traí-lo quando Judas nega inevitavelmente ele está fazendo ou quando ele trai ele está fazendo se cumprir uma profecia que dizia que ia ter um que ia trair mas a postura de Judas é que leva ele para o buraco é a falta de habilidade de lidar com os erros nós temos que viver uma vida irmãos corrigindo os nossos erros para que depois que nós passarmos o próximo crente tem um pouco mais de facilidade para falar de Cristo para mostrar Cristo para as pessoas viva a sua vida de forma que o que vem depois de você o crente que vem depois de você encontre um ambiente mais agradável mais fácil mais tranquilo as vezes nós fazemos coisas tão ruins aqui que o crente que vem depois meu irmão ele tem que desconstruir tudo o que nós fizemos nossa mente hoje ainda vive isso esse ambiente totalmente sabe bagunçado de religiosidade que impregnou a nossa mente basta você fazer uma perguntinha que você destrói as vezes o conceito das pessoas quando eu olho agora para a mulher adulta era de João 8 ela estava adulterando e foi pega ela é culpada ela é culpada ou não ela é culpada Jesus trata ela como culpada sim ou não sim ela é culpada porque você e eu somos culpados talvez não em todos os momentos mas nós não nós poderíamos mudar nos aperfeiçoar muito se nós fôssemos capazes de encarar a culpa de outra forma mas não eu errei e tem gente que diz assim eu sei que eu estou errado pois é reconhecer o seu erro não é sinal de arrependimento é apenas sinal que você conseguiu levar a justiça para a situação o que adianta eu dizer que eu estou errado se amanhã eu vou fazer de novo o que a nossa vida está esperando o que a Bíblia está esperando o que Deus está esperando o que uma geração está esperando é que o Evangelho nos transforme mas não na maioria das vezes nós somos culpados mas nós não vamos admitir isso vamos botar a culpa na esposa nos filhos porque que o nosso filho está assim porque nós não temos tempo porque que esse menino está desse jeito está com o pé sua porque esse menino precisa do pai e o pai é ausente ah é eu sou ausente e você fica com ele o tempo inteiro e quando eu vou corrigir ele você não deixa eu corrigir o tempo inteiro nós estamos lançando no outro uma responsabilidade que eu não sei quantos por cento aliás para mim ninguém precisa mudar cem por cento principalmente casal para mim se um casal um muda cinquenta por cento e o outro cinquenta por cento a gente já chega nos cem por cento satisfatório mas a grande questão é que quem está mudando a vida financeira está mudando os relacionamentos interpessoais estão mudando os relacionamentos divinos estão mudando é como dizer para um desorganizado que ele precisa de mais espaço dá um quarto para um desorganizado ele bagunça o que? um quarto dá uma cidade para um desorganizado ele bagunça o que? isso porque o problema não é o espaço é a desorganização tem gente que é organizada com a caixa de papelão você chega lá as roupinhas tudo assim tem gente que tem um closet você chega lá meu Deus o mundo se perdeu aqui dentro a nossa vida está buscando o momento em que nós vamos tomar a decisão de mudança e eu tenho aprendido não sei se eu consegui transmitir para vocês aqui porque falou demais no meu coração sabe eu olhei para a culpa que eu tenho com os meus filhos com o meu casamento com a minha igreja com os meus negócios com a minha mãe com o meu ministério eu queria que você saísse daqui olhando para isso como é que eu vou lidar com a minha culpa ela é minha e eu sou culpado e a melhor maneira de viver algo incrível é levando isso a sério e eu sou eu e eu sou eu